Olá, meus queridos, graça e paz, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos começando mais uma live testemunho e eu vou contar pra vocês uma história. Eu não, a minha convidada vai contar a sua história de vida. Mas antes disso, eu já quero cumprimentar todos vocês, né? Aquele abraço, que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus renove, em nome de Jesus, a vida de vocês, tá bom? E olha só, gente, hoje nós estamos começando aqui mais essa live testemunho, como eu já disse pra você. Já peço que você compartilha, tá? Comenta, compartilha, coloca esse testemunho no grupo, aí no grupo de, no seu grupo de família, no grupo de amigos, coloca no seu status, vamos divulgando, porque você vai ouvir coisas tremendas, que vai trazer esperança pro seu coração, ok? Por isso, já quero cumprimentar quem já está comigo aqui, deixe-me ver quem já está comigo aqui. Verônica, obrigada pela sua presença aqui comigo, Verônica. Mércio Silva, Deus abençoe. Maria Eugênia, Deus abençoe, Maria Eugênia. Jocileia Loiola, Deus abençoe você também, em nome de Jesus. Beto, Beto é presença confirmada aqui, ele é presença confirmadíssima aqui nas nossas lives, né? Beto de Passo Fundo, Deus abençoe Beto, Deus abençoe Passo Fundo, Deus abençoe em nome de Jesus. A Jociné também é das antigas aqui com a gente, Jociné, e ó, aquele beijo pra você abençoado, tá bom? O missionário Moab Neri, que chegou hoje, está aqui em casa. Que Deus abençoe você, glória a Deus pela sua presença aqui conosco. O missionário Joab já é aqui um, né? Mais um da família aqui, né? Glória a Deus. A Paula Fialho, que também que Deus abençoe. O meu maridinho tá ali também, né? No chat aí com vocês. Valéria Gomes, a Paula Fialho é lá de Aracaju. Olha, vou te falar, a sua cidade é maravilhosa. Como é lindo, como eu amei Aracaju. A Lagoa dos Tambaquis é maravilhosa, eu amei. Lugar perfeito. A Jône Mello, que também já é uma amiga aqui faz tempo, tá com a gente aqui. Obrigada, Jône, pela sua presença. O Bruno Rebeco. Bruno, ó, beijo pra você, pra sua mãezinha linda. Que Deus abençoe na nossa próxima ida ao Nordeste. Com toda certeza, a sua casa vai ser parada, confirmada. O LPD vai estar aí, porque você faz parte do LPD, você e a sua mãezinha linda. Deus abençoe. Regina Escudini também, que já está sempre com a gente aqui. Obrigada, Regina, pela sua presença. Ah, Igreja Batista Nova Aliança, nós estivemos aí na igreja. Sua igreja é maravilhosa. Eu lembro de você, querida. Glória a Deus. José Ricardo, Deus abençoe. A Sandra fala do Japão. Ai, que bom. E gostou saber que a nossa voz tá chegando tão longe, né? Glória a Deus por isso. Mas é Almeida, que Deus abençoe. Reginaldo Santos, de Poços de Caldas. Que maravilha. Outro povo lindo, maravilhoso, de Poços de Caldas, que eu amo demais. André Dourado, beijo, querida. Obrigada pela sua presença. Paz do Senhor. Olha, a Regina está lembrando você aí, que ainda não deixou o seu like. Corre, deixa o seu like. É super importante pra estar trazendo aí, pra estar funcionando o canal e indicando as nossas lives e o nosso canal. E eu conto, sim, com o seu like, tá bom? E com o seu compartilhamento também, tá? Deus abençoe Maria Freitas. Deus abençoe. Deus abençoe também Luciene Rolim. Deus abençoe Rosimeire. Deus abençoe. A Xena, Xena maravilhosa. A Xena também é das antigas aqui com a gente, né, Xena? Que Deus te abençoe, linda. Em nome de Jesus. José Ricardo, Deus abençoe. Francisco Mota, Deus abençoe. Valéria Gomes, Deus abençoe. O Danilo também está aqui com a gente. Deus abençoe. É claro, eu também não poderia perder, né? Claro, com certeza. Você faz parte aqui da gente. Glória a Deus. Maravilhoso. Nayara Pereira, de Sorocaba, minha primeira vez. Nayara, seja muitíssimo bem-vinda. Sinta-se abraçada, acolhida, tá bom? E amada. Fica aqui com a gente. Você vai ser muito edificada, tá bom? Deus abençoe a Adriana, Lu Souza. Deus abençoe... Ah, deixa eu ver mais alguém aqui. Hélio, de Portugal. Deus abençoe, Hélio. Obrigada pela presença. Que Deus abençoe todos os brasileiros aí que estão em Portugal. Amazé de Almeida, de Fortaleza. Lugar maravilhoso. Vocês moram no paraíso, gente. Vocês moram no paraíso. É coisa linda. É muito gostoso. Maria Gomes, paz pessoal. Trabalho lindo. Obrigada. Que Deus abençoe. Clayton. Clayton. Deus abençoe. Lu Souza. Deus abençoe. Você é de... Povo de Deus, aqui da Vila Maria São Paulo. Amém. Ana Santos, de Portugal. Que gostoso. Deus abençoe, em nome de Jesus. A Leda também, que é uma linda. Leda, eu gosto demais de você. Você faz parte do LPD também. Olha, das antigas também, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Aí da Suíça, um beijo grande pra você, guerreira do Senhor. Senhor, Deus abençoe, em nome de Jesus. A minha querida amiga Netinha também, que está aqui, presença também, confirmada sempre nas lives com a gente. Netinha, um beijo pra você. Que Deus te abençoe. A Angélica Ferreira também está aqui com a gente. Um beijo, Angélica. Vânia, Deus abençoe. Josiane Pereira. Tiago Pérsio, Deus abençoe. Sou de Cornélio Procópio. Glória a Deus. Obrigada pela presença. Obrigada. O José Ricardo Moura, de Fortaleza, lá no Ceará. Vocês moram no Paraíso. É maravilhoso. Anchieta Vasconcelos, Deus abençoe. De Aracaju. Carlinho Sininho Brasileiro, boa noite. Boa noite a todos vocês. Gente, a história que eu vou... Que hoje você vai ouvir, o testemunho que você vai ouvir, é um testemunho que vai edificar muito a sua fé. Mande pra pessoas que têm problemas com drogas, problemas com... Você sabe muito bem que eu já contei o meu testemunho que eu era... Eu tinha problemas com drogas, eu era drogada. Então, assim, o testemunho de hoje... Não perca. Vai compartilhando aí, porque vai ser maravilhoso. E hoje vai ter Andréia em dose dupla aqui. É isso aí. E eu já vou chamar a minha convidada agora. A missionária Andréia de Jesus. Graças e paz, missionária. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Ó, eu já quero começar aqui te agradecendo por você aceitar o meu convite pra vir aqui no nosso canal testemunhar. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Que Deus abençoe. E eu quero deixar aqui pra você todo o espaço. O espaço é seu. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa... Olha, você pode falar o que você quiser. Esse espaço aqui é todo seu. E você já está com a oportunidade. Conta pra gente quem é, quem foi Andréia na adolescência, na infância. Enfim, deixa o Espírito Santo te conduzir, minha amada. Fica à vontade. Pastora, paz do Senhor Jesus pra todos. A honra é minha estar aí juntamente com vocês. E o pessoal de Cornélio Procópio. Eu fiz uma viagem pra lá e eu passei o link num grupo que o pessoal está assistindo. Sejam todos bem-vindos, todos vocês. Bom, vamos lá. Hoje eu sou pastora Andréia de Jesus, mas a minha vida nem sempre foi assim. Eu vim de uma infância bastante conturbada, porque muitas vezes as pessoas perguntam Ah, se envolveu com droga, por quê? O que aconteceu? Pra se envolver com tudo o que foi acontecendo na minha vida. E sempre tem um gatilho pra isso acontecer. Eu tive uma infância bem complicada. Uma mãe, serva de Deus, um padrasto, alcoólatra. Foram cinco filhos, quatro mulheres e um menino. Três dessas meninas não são filhas do meu padrasto. Uma delas sou eu. A minha mãe sempre fez questão de ensinar todos os filhos o caminho que devia andar. Então, a minha mãe sempre caminhava a gente pras igrejas. Nós sempre íamos com ela. Tanto que a minha mãe costumava dizer que nós éramos cria de escola bíblica dominical. Que nós tínhamos um prazer muito grande. Só que todas as vezes que a gente chegava em casa, o meu padrasto já estava alcoolizado. E todas as vezes havia agressão sobre a vida da minha mãe. Então, assim, ele não batia. Ele batia na minha mãe de uma situação tão difícil que minha mãe ficava toda machucada. E durante as madrugadas nós sofriamos abusos sexuais. Que era a parte mais difícil. Tanto que eu convivi a minha vida, foram 24 anos e 10 meses, nas drogas, no crime, no homossexualismo. E eu fui moradora de rua, fui moradora da Cracolândia. Essa que muitas pessoas veem na televisão. Eu fiquei ali por quase três anos da minha vida. Havia esses abusos sexuais nas nossas vidas. Isso era cotidiano, diariamente. O abuso da minha parte começou aos cinco anos de idade. Mas o abuso da minha irmã mais nova começou mais cedo. Porque começou aos três anos de idade. E ele sempre ameaçava a gente. Nós crescemos com as ameaças dele. Que se nós contássemos para a nossa mãe, ele ia matar a nossa mãe. Ia cortar o corpo dela em pedacinhos. Colocar numa mala. E jogar no rio. Então, assim, se já estava ruim a nossa vida com a nossa mãe. Imagine se não tivesse a nossa mãe presente. A situação ficaria bem pior. E aos meus 15 anos, assim, eu não julgava meu padrasto pelas atitudes dele. Mas eu julgava bebida. Até porque na escola bíblica dominical, nós aprendíamos que quem bebia e fumava era possuído de demônio. Então, eu me ocupava a bebida. A minha infância, a minha adolescência, ela foi toda de joelho no chão. Dizendo para Deus que nunca na minha vida eu ia beber. Que nunca na minha vida eu ia fumar, porque senão eu seria endemoniado. Aos meus 15 anos de idade, que foi aí que gatilhou a minha vida para todo o lado diferente de estar dentro da presença do Senhor. Aos meus 15 anos de idade, eu comecei a cantar no grupo de jovens da igreja a qual eu frequentava. E nesse mesmo ano que eu comecei a cantar, teria mais uma festividade a qual eu estaria participando. Eu estava muito feliz, porque eu tenho 46 anos. Então, naquela época, era muito difícil a gente chegar a cantar no grupo de jovens. Nós passávamos por vários setores na igreja para chegar a cantar no grupo de jovens. A minha felicidade era muito grande. Só que para a minha felicidade ficar melhor, os meus amigos da escola que bebiam eram presentes na minha primeira festividade. Então, eu estava na porta da escola, evangelizando meus amigos. Enquanto eu evangelizava meus amigos, eu lançava o convite para eles participarem da festividade. Eu costumo dizer que passou um endemoniado. E às vezes as pessoas perguntam, mas pastora, por que endemoniado? E a minha resposta vai ser sempre a mesma. Porque aquele que fala da vida dos outros, ele não é liberto, ele é endemoniado. E hoje em dia, existem dois demônios pendurados, gente, na língua. E não é na língua dos ímpios, não. É na língua dos crentinhos mesmo, viu? É o demônio do meio de sério e o demônio do meio contado. Mas a pessoa não viu nada e ainda assim está espalhando a vida do seu irmão. Por falar para o pastor da igreja, que eu estava na porta da escola bebendo e fumando. No dia da festividade, a igreja estava lotada, gente. Vocês não fazem ideia. Galeria cheia, tudo muito cheio. De três a quatro bancos daquela igreja, eram meus amigos da escola. Que bebiam e fumavam, que estavam presentes. Então a minha alegria, ela estava completa naquele momento. Só que a minha alegria acabou quando o pastor subiu em cima do altar. Porque quando o pastor subiu no altar, no microfone, na frente da igreja inteirinha, na frente dos meus amigos, ele simplesmente disse para mim, Andréia, levanta do lugar onde você está, porque você não é digna de estar sentada aí, porque você estava na porta da escola bebendo e fumando. Naquela época, pastora, tudo o que diziam para os nossos pais era lei dentro das nossas casas. E a minha mãe, ela sempre seguia o livro de provérbios da risca. Se necessário for, corrija o teu filho com vara. Então, assim, tudo o que o pastor dizia para as nossas mães virava lei dentro das nossas casas. Quando o pastor disse isso, eu me levantei daquele banco desesperada, sem saber o que fazer. Quinze anos naquela época, nós tínhamos uma inocência diferenciada de hoje. Nós ainda brincavamos de boneca. Eu lembro que nós tínhamos uma boneca chamada chupetinha, que era a boneca que se apertava a barriguinha, a chupetinha saía, porque a minha mãe, por ter muitos filhos, nós vivíamos em uma condição muito difícil, só podia dar uma boneca para cada filho. Está travando, está travando. Está travando muito. E não era uma só para cada uma. Todas as brigadas. Na hora que eu me levantei, eu me recordo que Satanás, imediatamente, ele colocou na minha mente, no meu coração, que eu ia fugir de casa. Porque se eu voltasse para casa, minha mãe ia me matar de tanto me bater. Eu levantei daquele banco, eu fiquei correndo no meio da igreja. Eu sentei na porta de uma igreja católica. Fazer da vida. Uma senhora, ela era muito conhecida no bairro. Hoje ela já é falecida. Ela passou, ela fez menção do meu choro. E ela voltou e perguntou para mim por que eu estava chorando. E ali eu disse para ela o que tinha acontecido. Só que antes de eu dizer para ela que eu não bebi e nem fumava, ela olhou nos meus olhos e disse assim para mim, mas menina, eu vejo nos seus olhos que você nem bebe e nem fuma. E ali, pela primeira vez, saiu da minha boca o que acontecia dentro da minha casa quando o meu padrasto estava alcoolizado. Mas eu também disse para ela que eu ia fugir de casa. E, gente, se tem algo que o diabo gosta de ter certeza, é daquilo que sai das nossas bocas, viu? Ela olhou nos meus olhos, ela falou assim para mim, mas menina, eu tenho certeza que você vai fugir de casa? E eu disse para ela que eu tinha. E ela falou assim para mim, olha menina, eu não vou te deixar largada por aí não, viu? Vou te levar para dentro de um lugar onde ninguém fala mal de ninguém. A pastora não era para a igreja, não era para a igreja porque, infelizmente, nós vencemos aí um ministério que eu vejo todos os dias pessoas falando mal de crentes. Eu frequentei uma diversidade de religiões na minha vida, e a religião que eu vejo isso diariamente, infelizmente, é dentro do povo evangélico. Ela me levou para dentro de um seito de umbanda. Durante nove anos da minha vida, eu vendei dentro de um quarto onde havia 147 altares chumbados no ferro peixu. Eu tenho o meu corpo todo retalhado, porque eu tirava do meu próprio sangue para alimentar e chu. Em troca, eu queria fama, dinheiro e mulher. Foi aí que tudo se encarrilhou na minha vida. Com 15 anos de idade, como eu volto a repetir, nós tínhamos uma inútil diferenciada, então eu nunca tinha tido relacionamento com ninguém, porque nós ficávamos de casinha. Era impossível na nossa idade isso acontecer. Só que quando eu fui para dentro desse centro de umbanda, com 15 anos de idade, eu tive meu primeiro relacionamento com uma mulher. Uma mulher que tinha o dobro da minha idade. Começou as coisas na minha vida a irem sempre de ladeira abaixo. Eu achava que estava ficando boa, mas a visão espiritual é que tudo estava indo de ladeira abaixo. Eu estava dentro desse quarto, eu me cortava, eu dava meu sangue para o Exu. Em troca disso, eu queria muitas mulheres, eu queria dentro daquele lugar. Para quem não sabe o que é isso, era eu quem sacrificava os animais em dias de oferenda. Nesses dias de oferenda, o meu único alimento, ele era o sangue fresco dos animais. E em troca, eu queria a mesma coisa, fama, dinheiro e mulher. Eu me transformei num monstro tão terrível dentro daquele lugar, que enquanto minha mãe estava de joelho no chão perguntando para Deus aonde eu estava, eu estava fazendo um trabalho de magia negra para tirar a vida da minha própria mãe. Porque eu peguei ódio da minha mãe e me envolvi com uma gangue. Hoje é quadrilha. Naquela época era chamada de gangue. Eu saí de São Paulo e eu fui para Florianópolis. Minha querida, irmã Daniela... Florianópolis, você está me ouvindo? Só que não era qualquer assalto. Está travando um pouquinho, está travando. Travou tudo aqui. Faz o seguinte, entra de novo, porque travou e a gente está conseguindo te ouvir. Agora voltou, parece que voltou. Bastora, eu vou tentar entrar pelo celular, porque às vezes pode ser o notebook, então. Você acha que é? Está bom, eu acho que... Não, agora parece que ficou... Você está conseguindo me ouvir? Entra de novo. Entra de novo. Gente, está travando um pouquinho, como vocês viram aí, mas o que a gente vai fazer? A gente vai... Nós vamos colocar novamente aqui, tá? Deixa eu virar assim. Porque às vezes a gente fica pensando que a internet dela pode ser a minha também, né? A Radar está tocando a bênção ali. Eita, Deus maravilhoso. Vamos lá, gente. Vem, a gente tem casa. É assim mesmo. É tudo... É tudo muito, muito natural. Tudo muito... Tudo muito caseiro. A gente tem casa agora. Eu estou aqui sem... Meu Deus do céu. Como que... Que história forte a dela, né? E ela ainda nem, como se diz, entrou ainda nas partes mais graves. Isso, meu Deus do céu. Vamos... Ela vai entrar aqui agora de novo. Quero... Deixa ela falar bastante, porque... Essa mulher é maravilhosa. Deixa eu colocar ela aqui, hein? Com a gente aqui. A Radar está tocando a bênção ali. Isso. Agora, acho que agora ficou bom, hein? É, eu deixei no celular, vamos ver se no celular fica melhor. Não, não fica melhor. Já deu para perceber que ficou. Às vezes o notebook dá esses problemas. Sim. Ó, então você parou quando você estava se envolvendo com uma gangue. Isso. Eu me envolvi com uma gangue, né? Como eu disse, hoje é... Hoje é quadrilha, naquela época era gangue. Eu saí de Fleta Nova para praticar assalto. Só que não era qualquer assalto. Naquela época as empresas não pagavam com cartão. Pagavam dentro das próprias empresas. Alguém de dentro da própria empresa passava para nós todas as coordenadas. Nós nos armávamos até os dentes e invadíamos as empresas e tirávamos de lá todo o malote. Com esse dinheiro, eu comecei a juntar e montar bocas de tráfico. Eu lembro que todas as bocas de tráfico que eu montava eram ao redor das igrejas. E eu gostava de afrontar os crentes. Porque eu peguei muito ódio de crente. No dia de domingo, que hoje nós vencemos uma geração de crente domingueiro, as igrejas estavam lotadas. Eu acendi o cigarro de maconha na porta da igreja e a fumaça rindo com os meus amigos. Eu lançava para dentro da igreja e eu dizia, agora eu quero ver os crentes da glória a Deus e aleluia, tudo doidão. Essa era a vida que eu levava. Eu virei gerente do tribunal do crime, de uma das maiores facções do Brasil. Não satisfeita, eu comecei a roubar banco. Eu criei fortunas. Casas, carros, apartamento. Casas de prostituição que tinha quatro, porque naquela época era a forma mais fácil de se lavar dinheiro. Só trabalhava naquele lugar. Meninos e meninas, dos 12 aos 17 anos, passou um dia que a gente dizia que não prestava para mais nada. Quanto mais dinheiro eu tinha, mais dinheiro eu queria. Quanto mais cocaína eu cheirava, mais cocaína eu queria cheirar. E sempre de nariz em pé, dizendo, o dia que eu quiser parar, eu paro. Não para, gente, é mentira. Não adianta falar que o dia que quiser parar de cheirar cocaína, de tomar a maconha, vai parar, porque não vai. O último assalto a banco que eu fiz. Eu fui presa. Eu fiquei dez anos da minha vida atrás das grades. Em 2013, quando eu saí da cadeia, eu saí da cadeia com um único propósito. Porque tem um ministério que não vem ao caso, que prega dentro das cadeias, que é um ministério que prega que Deus só dá. Deus dá tudo dentro da cadeia. Deus não cobra nada, Deus só dá. Gente, Deus dá. Eu sou prova de que Deus dá. Só que Deus também, Ele cobra, Ele exige posicionamentos. Eu saí da cadeia, eu fui no centro de Umbanda. Eu tomei um tal de um banho. Eu me enchi de contra-egum, botei 25 guias no peito. Eu não chamava o Deus de Deus. Eu olhei para o alto e eu disse, camarada, agora eu estou segura. Vou voltar para São Paulo. Quando eu chegar em São Paulo, eu vou matar só mais um. Quando eu matar e ser mais um, para a igreja dos crentes, para ver se foi tudo isso mesmo. Quem era mais um? Foi o padrasto. Dezenove anos da minha vida que se passou. Durante esses dezenove anos da minha vida, minha família, nunca mais tinha escutado falar o meu nome. Já tinham me dado como um morto. Mas a minha mãe falou que quando eu voltei, a minha mãe falou para mim que quando eu estava com seis meses desaparecida. Deus usou meu irmão na igreja e disse para ela que não importasse o tempo que passasse. Mas que a filha dela ia voltar e ia voltar viva. E minha mãe se apegou à promessa que Deus havia feito para ela. Quando meus irmãos diziam, mãe, a senhora tem quatro filhos, a Andréia já está morta. Minha mãe sempre dizia, não, minha filha não está morta. Porque coração de mãe não se engana. Então minha mãe tinha certeza, porque Deus tinha feito uma promessa. E porque ela dizia que o coração dela não mentia para ela. E ela sabia que eu estava viva. Eu vim de Florianópolis para São Paulo. Foram 960 quilômetros, mais ou menos isso. E eu vim de lá para cá gravando o nome da minha mãe. Porque eu tinha certeza que 19 anos depois, minha mãe não ia saber quem eu era. Quando eu cheguei no mesmo endereço, eu só tinha aquele endereço, eu sabia que a casa era própria. E eu cheguei naquele portão. Minha casa já estava mudada, já estava um pouco mais diferente do que o tempo se passou. Quando eu cheguei naquele portão, eu fui chamar o nome da minha mãe. Minha mãe se chama Dete. Todo mundo conhece como Dete. Mas quando eu fui chamar o nome da minha mãe, não saiu o nome dela. Mas eu gritei bem alto. Mãe! Quando eu gritei mãe, saiu uma senhora que eu não reconheci. Porque quando eu saí de casa, minha mãe era bem fortinha. Quando eu voltei, estava uma senhora com menos de 50 quilos. Pressão alta emocional. Diabete emocional. Tireóide emocional. Tudo sobre a vida da minha mãe era emocional. Eu não me reconheci. Mas quando a minha mãe fez assim, com a cabeça no portão. A primeira coisa que minha mãe fez foi dobrar o joelho dela no chão. Erguer os braços dela para o alto e dizer. Deus cumpriu a promessa que ele fez na minha vida. Então, o que eu quero dizer para você que está ouvindo? Esse testemunho que tem um filho que está nas drogas. E tem um filho que está no homossexualismo. E que muitas pessoas já estão dizendo, olha, não tem mais jeito. Eu vou dizer para você isso. É algo que eu ministro todos os dias. Porque todos os dias, pela misericórdia de Deus, eu ministro a palavra do Senhor. Eu sempre ministro sobre isso. Se tem mãe de joelhos, tem filho de pé. Então, não desista, não. Porque se Deus te fez uma promessa, não importa o tempo que passar. Porque o tempo vai passar, mas a promessa vai permanecer de pé. Vai para a Bíblia, que você vai entender que Jesus manda uma mensagem ali para a Mata e Maria. E diz assim, olha, não é para a morte. Só que no meio da mensagem que Jesus manda, havia uma vírgula. Não é para a morte vírgula. Mas é para a glorificação do nome do Filho de Deus. E nós precisamos entender que se é para glorificar o nome de Deus, se é para glorificar ele, o milagre tem que ser grande. O milagre vai precisar impactar uma nação inteirinha. A minha mãe, quando ela saiu naquele portão, gente, vocês não fazem ideia. Ela tinha todos os motivos do mundo para não abrir aquele portão para mim. Eu estava toda de branco, com a cabeça rapada na gilete, entubante na cabeça. 25 guias no peito, que dava no joelho, porque eu gostava, para dar camisa, porque eu gostava de sair no meio da rua mostrando quem eu era. E a marquinha da cueca aparecendo. Mas a minha mãe, ela entendia algo que muitas mães precisam entender. O ministério do crente não começa na casa do vizinho. O ministério do crente começa dentro da sua própria casa. E a minha mãe entendia que o ministério dela começava dentro da própria casa dela. Porque hoje é assim, gente. Nós pensemos no ministério que é assim. O filho da irmã é gay, mas é um amor. O filho da irmã se droga, mas eu amo o filho da irmã. Só que quando o problema entra dentro de casa, se abre a porta e põe pra fora. Que amor é esse, gente? Que ministério é esse? Se vocês não conseguem amar os de dentro de casa, como é que vocês amam os do lado de fora? Se você não consegue perdoar a tua mãe? Se você não consegue perdoar o teu pai? Perdoar o teu filho? Perdoar o teu irmão? Como é que você disse que você perdoou a irmã de dentro da igreja que se levantou contra o seu ministério? Não, é mentira, gente. Porque se você não consegue perdoar os teus, você não perdoa os de fora. Vamos parar de hipocrisia. Vamos jogar o evangelho verdadeiro. Porque é isso que nós estamos faltando dentro da casa do Senhor. O ministério verdadeiro. Porque assim, eu perdoei fulana, mas eu não perdoo minha mãe. Eu perdoei ciclana, mas eu não perdoo meu pai. Você precisa entender que o seu ministério não começa do lado de fora. Você quer falar que perdoou? Começa perdoando dentro da sua casa. Minha mãe me deu um abraço que há 19 anos, gente, na minha vida eu não percebia. Porque eu vivia rodeada de amigos, mas eu não tinha o abraço de uma mãe. Porque se tem algo, pra quem tem mãe, quem perdeu a mãe, sente, eu tenho certeza que sente muita falta. Se tem algo que é maravilhoso, que é abençoado, gente, é o abraço de uma mãe. Gente, fala pra tua mãe todo dia o quanto você a ama, o quanto ela é importante na sua vida. Faz tudo o que você puder, enquanto ela estiver do seu lado. Pra que se um dia, porque nós sabemos que ninguém é interno, pra que se um dia ela se for, você vai ficar com o seu coração livre, vai ficar com o seu coração aberto, dizendo, olha, eu fiz tudo o que eu pude fazer por ela enquanto ela estava viva. Porque hoje, apesar de tudo que eu fiz pra minha mãe, hoje eu faço por ela tudo aquilo que eu consigo, que estiver ao meu alcance, eu faço pela vida da minha mãe, faço questão de dizer pra ela que eu a amo. Às vezes eu fico braba, porque é normal isso aí, porque mãe, às vezes, é complicada. Mas hoje ela sabe o quanto eu a amo. E ela disse assim pra mim, filha, entra. E ali eu já entrei com a mão nas costas, porque o revólver estava nas minhas costas. E eu fui direto, tá, no meu quadraço. Pastora, você matou o seu quadraço? Não, gente, eu não matei. Até porque não foi do querer do Senhor. Mas você já vai entender aonde chegou tudo isso. Só que com o dinheiro que eu vim, eu também não fui pra igreja. Eu montei 12 bocas de tráfico. Eu fui pro centro da cidade. Existiam muitos apartamentos que eram alugados pra casa de prostituição. Eu montei muito. E você é depois que você passou 10 anos que você saiu? Isso, isso, isso. Depois que eu montei pra São Paulo. Eu montei essas 12 bocas de tráfico. Eu fui pro centro da cidade. Montei algumas casas de prostituição. Eu continuei da mesma forma. Aliciando criança por crime e criança por se prostituir. Eu usava algum tipo de droga. Mas eu não usava o crack. Eu tinha muito nojo de quem usava o crack. E eu sempre dizia. Tá aí uma droga que eu nunca vou usar na minha vida. Só que isso era o que eu dizia. Eu estava numa festa em Guarulhos, lá no Cocaio. Eu estava há 4 dias dentro dessa festa. Foram muita droga, muita prostituição. Muito tudo que não prestava. Acabou a cocaína. Eu estava bêbada. E quem usa droga tem um maldito dizer. Eu preciso da última trago. Último teco. E eu disse que eu precisava da última teco. Quando eu disse isso, pra quem não viu minhas fotos, eu parecia um menino. Essa foto aqui foi como eu vi uma presença do senhor. Eu vi uma presença do senhor assim. Pesando 31 quilos, fumando 35 pedras de crack e bebendo etanol. Porque era o único álcool que satisfazia a vontade que eu tinha de beber. O único álcool era esse. E aí tinha um menino fumando crack do lado. E ele falou assim pra mim. Cara, dá um trago aí, meu. É só um trago e já era. Foi realmente, foi só um trago. Essa foto aqui era de quando eu ainda... De quando eu ainda traficava. Eu sou de rosa aqui. Eu sou essa de rosa escura. Chega mais próximo da cama. Isso, mais pra cá. Isso. Era visivelmente um rapaz. Não parecia. Era visivelmente um rapaz. E eu realmente dei um único trago. Essa que eu tô de blu de frio aqui, ó. Foi quando eu saí da cadeia. Sim. E eu dei um trago naquele trago. Pra quem não acredita nisso. Pra quem duvida que um crack, ele visse... Um trago, ele visse, gente. Isso é real. Isso é muito real. Eu dei um único trago naquele crack. E quando eu voltei, eu já estava querendo mais aquela droga. Em menos de um ano e meio, eu perdi tudo que eu tinha construído no tráfico. Eu perdi pro crack. Gente, eu perdi tudo mesmo. Eu só não tinha perdido o nariz em pé. Porque eu dizia que eu conhecia gente grande na Cracolândia e eu ia pra lá e ia virar gerente das bocas. Só que quem vive nesse meio sabe que quando se envolve com o maldito crack, pede a tal da consideração entre eles. Só que eu já cheguei lá pra um dos caras e eu falei pra ele, olha, cara, eu perdi tudo pra polícia. Mentira, gente. Eu não tinha perdido pra polícia. Eu tinha perdido o crack. E eu falei pra ele, preciso me levantar. O meu apelido, Jagunça. Um ser humano com vulgo, Jagunça. Gente, não era, viu? E ele falou assim pra mim, Jagunça, você deu sorte. A gente tá precisando de alguém pra trabalhar aqui. Eu achando que eu ia virar gerente das bocas. E eu perguntei pra ele, pra fazer o quê? Ele falou assim pra mim, pra ficar no meio desses zumbis aí, ó, passando crack. É pegar ou largar. Eu achei que era a minha única solução. E aí eu aceitei. Quando eu aceitei, ele falou assim pra mim, Jagunça, tem mais. O teu pagamento, ele é em crack. Viciado em crack. E o meu pagamento, ele era em crack. Quanto mais crack eu vendia, mais crack eu usava. Teve dias de eu com uma 40, 45 pedras de crack. Como eu disse, eu não bebia. Eu não bebia mais Velho Barreira, eu não bebia mais Gorote. Eu não bebia mais 51, porque isso não fazia mais efeito. Então eu vinha no posto de gasolina, eu comprava etanol. E eu colocava um suco dentro e eu bebia. Era o único álcool que satisfazia a vontade que eu tinha de beber. Eu tive 12 overdoses. Eu tive 12 overdoses. Eu tive 5 tuberculoses. E nenhuma dessas o Senhor me deixou morrer. Eu tenho uma mãe, gente. Porque a minha mãe, graças a Deus, ela ainda é viva, viu? Ela nunca desistiu. Uma vez por semana, minha mãe ia pra Cracolândia. E a frase dela era sempre a mesma. Filha, você ainda tem mãe. Você ainda tem casa. Vamos embora desse lugar. O dia que minha mãe conseguia me levar pra casa dela, eu tomava banho. Porque eu fedia muito. Eu comia alguma coisa, porque eu já não sabia mais o que era comer. E durante as madrugadas, quando todo mundo dormia, eu voltava pra Cracolândia. Eu roubava tudo que eu podia e voltava pra Cracolândia. Na semana seguinte, lá estava minha mãe novamente. Pela última vez que minha mãe foi na Cracolândia. Eu disse pra minha mãe assim, Mãe, eu só vou sair desse lugar no dia que eu tiver uma casa, pra eu morar sozinha. Eu não pedi pra minha mãe uma casa, até porque eu sempre soube as condições financeiras na minha família. Minha mãe é uma dessas senhorinhas que vende tempero na feira, moído na hora. E minha mãe foi embora. Então, passou uma semana, duas, três, quatro semanas, eu achei que minha mãe nunca mais ia aparecer naquele lugar. Cinco semanas depois, minha mãe aparece na Cracolândia com uma chave na mão. E ela falou assim, minha filha, me perdoa a demora, é porque eu estava mobiliando uma casa pra você morar. Agora você vai embora desse lugar. Eu comecei a juntar umas coisas, porque, se vocês pensarem, eles foram todo morador de rua, eu carregava em saco preto nas costas. É, verdade. Não tem nada naquele saco, é só lixo. Eu carregava lixo dentro, em cima das minhas costas. E ela falou pra mim, não, daqui eu só quero você. Tem tudo que você precisa dentro da sua casa. Quando eu cheguei dentro da casa, teve um álbum que me chamou muita atenção. Tinha uma caixa desse tamanho de filme. Eu acho que minha mãe queria me interter assistindo o filme. Mas se deu 15 dias, gente, foi o máximo. Eu tô jogando um tempo de 15 dias, mas se deu 15, isso foi o máximo. Eu estava dormindo num papelão e me cobrindo como lençol. Porque tudo que tinha dentro da casa, eu já tinha trocado pelo crack. Até o relógio da água, que o fundo era de cobre. Eu arranquei o relógio da água, vendi no ferro velho pra poder comprar crack. Eu era considerada nóis. Eu era considerada o lixo. A crackuda desse lugar. Eu era considerada aquela que ninguém, não era mais nada. Eu lembro que eu estava em casa muito louca de crack. A minha sobrinha, de 9 anos de idade, já entrou dentro de casa. E ela mora em Guarulhos. E eu falei pra ela, falei pra ela, o que você tá fazendo aqui sozinha? Cadê sua mãe? Eu falei pra ela, minha mãe tá lá em cima. E eu falei pra ela, por que sua mãe não desce? Ela falou assim, ah, tia, porque minha mãe não gosta da senhora mais, né? Porque não tem como gostar da senhora, tia. A senhora rouba todo mundo, né? Aí eu falei pra ela, mas você veio fazer o que aqui? E ela falou assim, eu menti, eu só vim te contar por coisa. E eu falei pra ela, fala, Kéter, o que foi? Ela falou assim, mas mentira, tem uma semana que eu não consigo, não me direita. E eu falei pra ela, e o que eu tenho a ver com isso? Ela falou pra mim, porque toda noite, tia, que eu fecho os meus olhos, o senhor me mostra a senhora dentro de um caixão, dentro de uma igreja. E eu só vim aqui, porque eu não quero que a senhora morra sem ter um encontro com Deus. E ela falou assim pra mim, toda feliz, ela falou assim, mas minha tia, na minha igreja, vai ter um encontro com Deus. Eu vou explicar pra senhora como funciona. São três dias, custa 90 reais, hoje é 150 reais, porque hoje eu trabalho nesses encontros. E ela falou assim pra mim, mas eu sei que a senhora se droga, eu sei que a senhora não tem dinheiro pra pagar, mas tia, quando o pastor anunciou esse encontro na igreja, eu cheguei em casa, eu peguei uma caixinha, e todo o dinheiro que meu pai tava me dando, eu tava guardando dentro dessa caixinha. E ontem, tia, eu contei, tinha 91 reais dentro. E ela falou, e eu vou pagar pra senhora e pro encontro. A senhora vai? Eu falei pra ela, não, eu não vou. Ela começou a chorar, e ela falou assim pra mim, tia, por favor, se não for pela senhora, vai por mim. Pela minha sobrinha, eu fui pra esse encontro. Só que eu não fui pra ter um encontro, entendeu? Um dia antes desse encontro, eu assaltei com um casal. Eu roubei dois celulares caros. Eu vendi os dois celulares, eu cobrei muita droga, eu cobrei muita bebida, e eu levei pra esse encontro. Quando eu cheguei no encontro, cada cadeira tinha uma bíblia. Eu esperava o pastor abrir a dele no altar. Quando ele abria a dele, eu abria que estava comigo. Eu simplesmente arrancava uma folha da bíblia. Com a folha da bíblia, eu fazia um canudo. E na capa da bíblia, eu abria de três a quatro pinos de cocaína, e eu cheirava na frente de todo mundo dentro da casa do senhor. De modo que eu dormia, eu ia pro mato, queima craque. No domingo, gente, na hora de vir embora. O irmão que eu mais odiei dentro daquele lugar. Porque as trevas, gente, nunca vai se dar com a luz. E ele olhou pra mim, ele falou assim pra mim, moça, eu preciso te dizer um arco. Ele falou, se você for embora do jeito que você está, moça, em três dias, você vai descer da sepultura. Porque vejo eu, nas suas tentes, uma cova aberta. Gente, eu fui embora, acho que talvez pior, porque depois de ter chegado na folha da bíblia, na capa da bíblia, eu devo ter saído de lá pior que eu entrei. Quando eu cheguei na minha casa, no domingo pra segunda, no domingo entre oito e nove horas da noite, nesse mesmo domingo pra segunda, eu assaltei uma casa no bairro. Gente, eu era nóia, não doida, tá? Então, entenda bem, eu não sabia que essa casa era a casa de um dos maiores traficantes do bairro. eu não sabia. Só que na segunda-feira, de manhã cedinho, eu fui na boca, eu levei as camisetas, as correntes do traficante, e eu troquei com o próprio traficante. Meu Deus! Na terça-feira, ainda louco de craque, eu levei os bonés do traficante. Eu troquei com ele de novo. Deus disse que eu morreria no terceiro dia. No terceiro dia, eu levei três relógios. Eu troquei, eu cheguei a trocar os três relógios por droga. Enchi os dois bolsos da calça de droga. Depois eu cheguei na esquina do beco. Eu só consegui. Só deu tempo de eu contar até 17 deles. Mas cheguei a mais de 30. Poder de pau, ferro, fio, soco inglês, corda. Eu apanhei. Tanto que chegou uma hora que eu não sentia mais dor. Meu Deus! Eu não sabia que quando você apanha muito, o seu corpo adormece, você não sente mais dor. Eu tenho o meu corpo todo rasgado, boa, que é porque a maquiagem tampa bastante. Eu tomei vários pontos. Eu tenho um buraco do lado esquerdo da minha cabeça. Deu uma entrada para dentro. Porque depois que eles me bateram muito, um dos traficantes apareceu com uma marreta. Com um cabo enorme. E ele falou assim, é para matar. Porque o carro já está aí para desovar. No pé dele. Ele ajetou a minha cabeça para o lado. E ele me deu uma marretada. De alívio. Sério, alívio. Eu senti a dor da morte. Mas ali também eu tive tempo de lembrar que Deus não chamava camarada. E ali eu disse assim para Deus, Deus, me dá uma chance. Por favor, só me dá uma chance. E eu fechei os meus olhos. E eles tinham certeza ali que eu morri. Porque o traficante só desova quando tem certeza que está morto. E dentro do matagal, onde eles me largaram, o Senhor me deu a chance que eu pedi para ele. O Senhor me deu a chance que eu havia dito para ele que eu precisava. Só que não pense que eu agradecia a Deus, que eu dei valor a chance que Deus me deu. Deus sabia que eu não ia dar valor. Ele sabia. Só que ele só quis mostrar para mim que em momento nenhum da minha vida ele havia me abandonado. Eu continuei mais três meses na mesma situação. Eu fiquei jurada de morte. No bairro, eu não podia voltar mais ao bairro. Eles ficaram atrás de mim porque eles souberam que eu estava viva. Quando eles me encontravam, eles me espantavam porque eles não conseguiam me matar. Eu me lembro uma vez que eles estavam em três. Porque eles sempre diziam que eu tinha o corpo fechado porque eles não conseguiam me matar. Eu me lembro uma vez que eles estavam em três. Eu estava dentro de um lugar. Estavam os três deles. E o primeiro atirou a bala pôcou. O segundo, a mesma coisa. O terceiro tentou, tentou. Eu sei que ele apertou várias vezes, a bala não saiu. Quando ele tirou o revólver da minha cabeça, a bala começou a pôcar dentro de casa. E ali eu estava de cabeça baixa já porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tinha feito um xixi nas calças já e um pouco mais porque eu tinha certeza que ali eu ia morrer. E eu estava de cabeça baixa. Eu sei que eu senti uma mama. Eu achei até que era algum deles erguendo a minha cabeça. E aí quando eu ergui a minha cabeça, Deus trouxe a minha mãe com cama e tudo para dentro do queiro do carro. E minha mãe estava de joelho no chão. Com as mãos delas, tem que ir e dizer para Deus, não deixe o inimigo tirar a vida da minha filha. E ali foi a primeira vez na vida que eu ouvi a voz de Deus. Ele falou assim para mim, olha, você só vai ficar de pé porque tem um justo de joelho. E ali eu comecei a entender muitas coisas. Eles não me matavam, mas eles me machucavam muito. A pastora desse encontro, gente, Igreja de Manação e Cristo, eles não desistiram da minha vida, não. Eles não desistiram mesmo depois de tudo que eu fiz dentro daquele lugar. A pastora desse encontro, ela me fez mais um convite. Ela falou assim para mim, ela deixou muito claro para mim. Esse convite foi feito para mim no dia 3 de setembro de 2017, porque ela frisou muito bem a data. É uma data que nunca vai sair da minha cabeça. Ela disse assim para mim, Andréia, hoje é dia 3 de setembro de 2017. Dia 7 de setembro vai ter mais 20, e Deus manda te convidar. Mas Deus manda dizer o seguinte para você. Vai se você quiser. Se você não quiser ir, o problema é seu. O seu sangue não passa mais pelas minhas mãos, só que essa é a tua última chance. Filho de crente, gente, eu senti uma dor muito forte no meu peito. E eu falei para ela, pastora, aí eu vou. Eu tinha um revólver. Eu peguei esse revólver. Eu não ameacei Deus, gente, de forma nenhuma. Mas eu fui conversar com Deus com uma sinceridade tão grande, tão forte. E eu falei assim para Deus, Deus, eu vou para esse encontro. Mas se eu estar da mesma forma que eu estou, eu mesma vou tirar da minha vida. Eu fui para o encontro. E eu lembro que eu cheguei dentro do mesmo tempo que eu havia cheirado cocaína. Eu dei três passos naquele lugar. Eu parei e eu olhei para o qual que eu disse assim, Deus, se verdadeiramente tu estiver me vindo dentro deste lugar, eu saí daqui liberta de todos esses vícios. Eu vou te servir todos os dias para o resto da minha vida. Em três dias dentro daquele lugar. Eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Eu saí de lá liberta de todos os vícios. Muita gente pergunta para mim, pastora, você teve recaída? A minha resposta vai ser sempre a mesma. Não. Eu não tive recaída, porque eu tenho caráter. Quem tem caráter não volta para Lodebar, para se sujar. Hoje, eu volto para Lodebar, gente. Mas eu volto para resgatar. Nós temos um trabalho com uma clínica em Nazaré Paulista. E ali nós resgatamos almas. Nós temos uma diversidade de almas dentro daquele lugar. Hoje eu trabalho frente a frente. com um dependente químico. Até eu digo isso todas as vezes que eu estou no altar do Senhor. Eu faço questão sempre de dizer que o dia que eu colocar os meus pés no altar do Senhor, no homossexualismo, ou nas drogas que foi da onde ele me tirou, que ele faça comigo como ele fez com o usar. Que ele abra uma rotura nas minhas costas e me deixe no mesmo lugar. Porque, gente, tira a sandália dos teus pés, vai, crente. Porque santo é esse lugar. Nós precisamos ter a vida no altar para subir no altar e para falar que Deus realmente liberta. Nós precisamos de verdade ter recebido a libertação de Deus. Gente, esse traficante do bairro, isso é para quem não perdoa, viu? Você vai precisar entender que eu creio que você vai aprender a perdoar hoje. O traficante do bairro que tentou me matar hoje. Eu sou madrinha de casamento dele, tá? Sou madrinha de casamento dele. Ele não é crente ainda, mas eu profetizo isso na vida dele todos os dias é porque eu sigo o mesmo Deus que colocou Davi, gente, o improvável na cadeira do reinado. Então, eu moro no mesmo lugar, eu não saio de lugar, tá? Hoje eu prego dentro das bocas, hoje eu prego na porta de cadeia, hoje eu prego embaixo da ponte. Agora, o meu padrasto, vamos para essa parte, que é uma parte que pega muito. O meu padrasto tem cinco anos que ele sofreu uma AVC e ele está paralisado em cima de uma cama. Os filhos de sangue, gente, praticamente abandonaram ele. E hoje quem cuida dele sou eu, tá? Eu que troco fralda, eu que dou comida, eu que levo no médico. Pastora, porque você é melhor? Não, gente. Não, 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 não. É porque um dia Deus me ensinou que sério dele não vive daquilo que foi feito para ele no passado. É verdade. Sou. Passou. Já foi jogado no mar de esquecimento. Viva hoje, porque o amanhã só a Deus pertence, viu? Tem uma parte que eu acabei pulando, porque eu tentei por diversas vezes sair das drogas sozinha. por mim mesmo, da minha força e eu não consigo, gente. Sozinha, vocês não vão conseguir. O que mais me deu uma vez, me deu um choque de realidade que eu estava há três dias já. Eu estava indo para o quarto dia sem comer nada e quando eu tinha fome, eu bebi água. Porque a água, até um determinado dia, ela alimenta você, mas sempre que não alimenta mais, viu? e eu já estava com muita dor, sentindo dor de fome. Foi um feriado prolongado e eu estava passando na rua e tem um bar nessa rua e tinha uma pessoa que me conhecia e eu lembro que a pessoa falou assim, tem uma jagunça, toma uma cachaça aí. Aí eu falei para essa pessoa, eu sabia que o salgadinho era o mesmo preço de um salgadinho pequeno, que era o mesmo preço da cachaça. E eu liguei e falei para ele, cara, eu não quero beber não, eu posso pegar um salgadinho? ao invés da cachaça? E ele falou assim para mim, se for para beber, eu pago, para comer não. E ali eu comecei a questionar a Deus, que vida é essa que eu estava levando? Porque se tem um algo, pastora, que eu tinha certeza, eu cresci no Bessemangélico, é que se eu morresse na situação que eu estava, eu não ia dar os céus, mas era o inferno que me esperava. Porque tem muita gente que vive aí em algumas situações de drogas, de homossexualismo, gente, eu não critico ninguém, eu não critico porque nós venciamos aí uma grande geração de crentes que sugam, de crentes que apontam. Não, eu evangelizo, eu tenho um monte de amigos, eu tenho um monte de amigos gays, eu tenho um monte de amigos que usam drogas, eu tenho um monte de amigos que traficam, eu tenho, gente, eu tenho. Algum desses amigos do seu passado, algum desses que você se drogava ou estava junto, depois da sua transformação, você encontrou com algum deles, pregou para eles, como é que foi isso? Eu encontro com eles diariamente, eu moro no mesmo lugar. Eu moro no mesmo lugar, na casinha que a sua mãe te deu. É, na verdade ela não tinha dado, eu ganhei ela depois, era um cômodo bem destruído, era só um cômodo todo destruído, as paredes eram cheias de sangue, eu apanhava muito daquele lugar. Hoje, ela é uma casa de três andares, tá? É, gente, eu não paguei nada pela minha casa, eu ganhei a construção da minha casa, por isso que eu falo que Deus dá, tá? Eu ganhei a construção da minha casa, da fundação até o terceiro andar, na casa de baixo mora a minha irmã e eu moro no mesmo dos dois andares. Deus usou a vida do meu irmão, viu? Deus usou a vida do meu irmão caçula pra construir essa casa e foi bênção de Deus na minha vida e Deus honrou a minha vida e assim, eu não trabalho e vivo da obra, vivo daquilo que Deus me dá. Eu também não cobro pra pregar nas igrejas, gente, porque o dia que eu vou colocar preço no evangelho que Deus me tira, tá? Porque o evangelho não tem preço, porque eu tenho horror, eu tenho horror, eu tenho horror, essas pessoas que colocam preço no evangelho do Senhor, até porque eu sempre vou dizer que Deus não cobrou pra me libertar, bem pelo contrário, ele pagou até a sua última gota de sangue pra que hoje eu estivesse, se liberta, estivesse nesse lugar aqui. Então, quem pagou o preço alto foi ele. por que eu vou cobrar pra espalhar que ele é libertador, pra espalhar que ele salva, pra espalhar que ele liberta? não, eu vivo muito bem, viu, gente? Graças a Deus, eu tenho minha casinha toda mobiliada, tudo novo, tudo que Deus me dá. Você é uma sobrevivente de uma situação que raramente alguém sai do fundo de poço onde você estava. Acho que era bem, bem mais que fundo de poço, né? Porque você estava na Cracolândia com quantos quilos? 31? 31 quilos, eu tinha o peso de uma criança. Meu Deus! Eu só tinha olho, pescoço e cabeça, era só o que eu tinha. Eu pegava a pele, ela pinturava. É impressionante, você é uma sobrevivente porque o Senhor te arrancou de uma situação que poucos saem. Porém, aquele que crê, aquele que se apega ao Senhor, aquele que confia em Deus, ele vai conseguir porque o Senhor Deus é fiel, o poder dele não limitou, não é limitado, né? Verdade. Me quer dizer, Andréia, do início, todo início é difícil para todo mundo, né? Você chegou assim, alguém desacreditou da sua certeza de mudar de vida? Como é que foi isso? As pessoas já te abraçaram, falaram, não, é isso mesmo e tal? Você enfrentou algum preconceito? Como que foi o seu início? a sua início de caminhada? Eu enfrento preconceito até hoje. Até hoje eu enfrento preconceito, sim. Mas no começo foi terrível. No começo foi muito difícil porque no começo todo mundo dizia que eu era fogo de palha, né? Todo mundo dizia fogo de palha, fogo de palha, fogo de palha. Teve um dia que uma pessoa que se dizia muito pastora, muito profeta, ela falou assim pra mim, você só é fogo de palha. Daqui a pouco apaga. E porque tem um pastor que eu tenho, eu amo a vida deles, esse casal. Quando eu desci ela com 40 dias, gente, liberta. Vocês não entendem? 40 dias liberta. Esse pastor, ele me chamou pra pregar na igreja que ele, que ele, até hoje, tá na direção. Foi o primeiro altar que eu coloquei meus pés e dali. Nunca mais da vida eu desci e voltava pro Senhor. Mas muitas pessoas me ficaram muito. Teve um algo na minha vida que eu normalmente não pôr, porque não dá feio de contar nas igrejas, mas não se pode dar tempo pra eu falar aqui. Quando eu saí do encontro com Deus, eu vim pra casa e tinha um rapaz que usava droga comigo. Quando eu fui pra esse encontro, eu fui decidida ou tirar a minha vida ou voltar ali dentro. Então eu levei tudo que tinha na minha casa. Eu levei caixinha, minha vida. E eu deixei lá ter o que a gente não quer mais pra nossas vidas. A gente é algo extraordinário. é isso que é algo que acontece naquele lugar. E quando eu cheguei, esse rapaz, que eu não vou citar o nome, esse rapaz tava no meu portão e ele tava com um pacote de crack fechado. Vocês não fazem entender o que é um pacote de crack. O pacote de crack é muito crack. Só que ele não tava só com o crack. Ele tava com o crack, ele tava com uma cartela de isqueiro, que o crack, pra quem não sabe, ele consome muito isqueiro, porque a posição do isqueiro que vai, ela vai queimando o isqueiro, né? Ele tava com a cartela de isqueiro, um pacote de crack, um pacote de cigarro, ele tava com dois cachimbos, porque eu não tinha nada na minha casa, Satanás sabia disso aí. Ele tava com dois cachimbos, ele tava com muita bebida, e na hora que eu vi, na hora que eu vi, eu entendi no investimento. Na hora, eu estava três dias sem usar, na hora que eu vi o olho, chegou a abrir, assim, eu cheguei a sentir a dor do olho, abrindo. eu tenho esse cadeado na minha casa até hoje, faço questão de deixar ele na minha casa até hoje, e eu fui abrir o meu portão, correndo pra abrir o portão, e quando eu abri o meu portão, aquele meu cadeado, ele virou uma bola de fogo, e eu olhava assim, porque eu queria ver se mais alguém tava vendo aquilo, e o fogo começou a tomar conta do meu corpo, e da forma que eu fui, eu não virei, da forma que eu fui, de costas, eu fui vindo de costas, e eu olhei pra ele, e eu falei, eu não uso mais droga, porque agora eu sirvo a Deus, e eu tenho uma vizinha hoje, ela não tá morando mais aqui, ela morou na casa dela, e ela não gostava de crente, ela tinha uma paura de crente, e eu lembro que ela abriu a janela, e ela gritou bem alto, se você não for embora, eu vou chamar a polícia, porque a Andréa tá dizendo que agora ela serve a Deus, e ali eu entrei dentro da casa, eu não tinha nada, eu tinha um papelão, e um lençol, eu sentei no chão, e eu passei a madrugada assim, de frente pra trás, de trás pra frente, e dizendo, um dia eu não tive a droga, eu tive a droga e não usei, um dia eu tive o craque e não usei, e eu dormi, e eu acordei, na rua de cima tem um ciclo de oração, era tarde, esse ciclo de oração, eu acordei com o louvor da APA, eu fui naquele louvor, e eu tive o chinelo completo, porque eu trocava, e eu coloquei aquele chinelo, do jeito que eu tava, o cabelo todo sujo, eu fui pra igreja, e eu lembro que eu coloquei o meu joelho no chão, e a minha frase era a mesma, um dia eu tive o craque, e não usei, o meu irmão veio, ele colocou as mãos nas minhas costas, assim, eu sentia, eu sentia a mão dele pegando fogo, e ele falou assim pra mim, moça, essa noite, quando você dizia pra Deus, que um dia você teve a droga, e não do, Deus manda dizer pra você, que ele trocou toda a sua circulação sanguínea, e eu levantei, e eu olhei pra ele, e eu falei assim pra ele, porque eu era muito folgada, eu era muito folgada, eu era um ser humano folgado, tem gente que até hoje fala pra mim, eu ainda sou cismada, ainda tenho medo de olhar pra você, e ele falou, e eu falei assim pra ele, cara, se for verdade o que você estiver dizendo, até sexta-feira, se eu não usar droga, se eu tiver dinheiro, se foi na segunda, se até sexta-feira eu tiver dinheiro, que eu fui bem exata no que eu disse, se até sexta-feira eu tiver dinheiro, e não usar droga, no domingo eu dei essas águas, e ele falou assim, mas me pode fazer prova de Deus, eu fui embora, eu não sei, eu não vou, não sei como que apareceu o dinheiro na minha mão, eu não sei como apareceu o dinheiro na minha mão, gente, eu não me lembro, eu não sei, eu sei que aparecia de minha mão, e eu só comia, eu entrava na espadaria, que eles me humilhavam muito, eles me jogavam pra fora, porque eu ia pra lá contar a culpa, eu ia pra pedir, eu lembro que tem um, uma lanchonete aqui próximo da minha casa, que uma moça, ela roubava, ela roubava, porque ela pegava um salgado escondido, e colocava dentro do bolso dela, e saia pra fora, e ia pra comer, então ela roubava pra mim alimentar, e eu lembro, eu tava em casa na sexta-feira, ele me deu vontade de comer um sonho, e aí eu saí, aí tem uma igreja próxima, e essa era uma das igrejas que não, porque tem isso, gente, as igrejas não deixavam eu entrar, tá, eu tava suja, eu tava fudida, eu não tinha oportunidade de entrar nas igrejas, quando eu chegava na porta, quando eu chegava na porta das igrejas, botavam pra fora, e quando tinha alguma igreja que me deixava entrar, eu sempre ia procurar um banco que mais tinha gente, e me coubesse no meio ali, porque eu achava que quanto mais gente tivesse naquele lugar, alguém ia se levantar e ia me dar um abraço, eu só queria um abraço, eu não queria mais nada, eu só queria me sentir gente, eu não me sentia mais gente, por isso que o meu ministério hoje, na Cracolândia, eu abraço, eu volto pra casa fedida, mas, com a alma livre, sabendo que eu dei aquele abraço, que muitos amigos estão precisando, só que quem tava sentado do meu lado, não me abraçava, e pelo contrário, se levantava, porque se incomodava com o meu pedô, e não voltava mais pra aquele banco, então eu ficava pior, né, e essa é uma das igrejas, aí eu passei nessa sexta-feira, essa é uma das igrejas que não deixava eu entrar, o irmão mandava até eu atravessar a avenida, viu, e eu passei, e tava tendo festividade, festividade das irmãs, e aí eu fiquei do lado de lá, onde ele sempre mandava ficar, quando eu queria ouvir alguma coisa, e eu comecei a ouvir uns louvores, e eu comecei a chorar, e esse mesmo irmão, gente, que não deixava eu entrar na igreja, atravessou a rua, e foi até a mim, e ele falou assim, vamos entrar na igreja, aí eu já estranhei, né, aí eu atravessei a avenida, e fiquei na frente, não, eu vou ficar aqui mesmo, eu tava toda acanhada, e ele falou assim, não moça, entra e assiste o curso lá dentro, e eu entrei, eu lembro que eu senti no primeiro banco, bem lá pra frente, todo mundo me olhou, né, e aí eu tô sentada naquele banco, isso depois que eu vim do encontro, viu gente, que eu sabia que eu tava liberta, mas ninguém sabia, ninguém acreditava em mim, e eu lembro que, a moça que tava pregando, era uma negrona, lá do Rio de Janeiro, e aquela mulher, ela pregou pra mim, na verdade, aquele culto foi só mesmo, foi só pra mim, tudo naquele culto, qualquer frase, era pra mim, eu chorei o culto inteiro, eu lembro que na hora da palavra, essa moça, ela olhou bem pra minha cara, e ela desceu, ela pegou o relógio dela, e ela falou assim pra mim, moça, que dia que é hoje? E eu lembro que eu falei a data, ela falou, não, que dia da semana? Foi pela sexta-feira, ela falou assim pra mim, corre, porque você tem uma dívida com Deus, e crente que deve pra Deus, é calofeiro, ela deixou meio par isso aí pra mim, e aí eu esperei acabar o culto, e tinha uma senhorinha, e ela sempre falava de Jesus pra mim, e ela sempre conhecendo minha mãe, porque tinha gente que tirava fotinha nas ruas, com a boca no esgoto, e mandava minha mãe, isso não me ajuda, porque gente, isso destrói a vida de uma mãe, tá? Só pra vocês entenderem, que isso não vai ajudar, isso só vai trazer, deixar a mãe triste, e aí eu falei pra ela, eu cheguei, acabou o culto, eu falei pra ela as duas, que tinha acontecido, e que eu precisava descer as águas, e eu lembro que ela falou assim pra mim, olha, vai na casa de fulano, de tal igreja, que ele vai fazer batismo no domingo, aí eu fiquei toda feliz, e aí eu fui, eu fui no sábado de manhã cedinho, fui toda feliz, aí eu cheguei lá, expliquei pra ele o que tinha acontecido, ele me olhou com uma cara de nojo, muito grande, de baixo pra cima, de cima pra baixo, e ele falou assim, você quer descer as águas na minha igreja? Aí eu falei pra ele, é, aí ele falou assim, na minha igreja não, não, aí eu falei pra ele de novo, o que tinha acontecido, ele gritou comigo, falou assim, na minha igreja mesmo, não, e eu vim embora, eu lembro que a minha janela era uma janela que tinha de madeira, aí meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, eu abri aquela janela, e eu gritei bem alto, raças de pente desgraçada, e eu tinha um celularzinho móvel, daquele que se vinha, que nem tocava com mais nada, e esse celular tocou, e era minha irmã, e a minha irmã falou assim, olha Andréia, eu não sei o que aconteceu na minha igreja não, mas o meu pastor, ele inventou um batismo, do nada na igreja, e ele mandou perguntar pra você, se você não quer descer as artes, e ali eu lembro que eu, comecei a chorar, porque eu não tive outra reação, eu simplesmente comecei a chorar naquele lugar, e eu falei pra ela, eu quero, e esse aqui foi o meu batismo, foi tão difícil o meu batismo, que eu me batizei toda de preto, eu me batizei toda de preto, foi, foi, foi uma das piores provas da minha vida, foram os dias da minha batismo, eu, quase que eu não fui, mas eu cheguei aí, eu lembro quando eu cheguei nessa igreja, porque Deus tinha me libertado do crack, das drogas, eu ainda não estava liberta do homossexualismo, mas eu não sabia, eu não estava liberta do homossexualismo, quando eu cheguei nessa igreja, sabe aquele, aquele ditado popular, o coração vai sair pela boca, teve o coraçãozinho sexual, eu vi uma moça, fiquei desse jeitinho, me apaixonei perdidamente pela moça nessa igreja, e aí tinha um pilar no meio da igreja, e eu não consegui prestar atenção no público, eu só conseguia, ver a mulher na minha frente, apaixonada por ela, e acabar pra começar o batismo, eu me levantei, fui pra trás do pilar, e o pastor estava no altar, e aí eu sozinha falei assim, comigo mesma, eu vou embora, porque eu não vou descer as águas desse jeito, e ninguém vai me ver, quando eu virei pra ir embora, o pastor estava na minha frente, o pastor falou assim pra mim, você não vai embora, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida hoje, aqui, eu desci as águas, quando eu desci as águas, eu já levantei falando em línguas, porque ali Deus já me devolveu, o dom que ele já tinha me dado, porque com 15 anos, eu já tinha sido batizada com o Espírito Santo, e eu olhei pra uma moça, ela estava com um sapato de salto, e ali eu olhei pro sapato dela, e eu falei pra Deus assim, eu quero um desse, e aí eu comecei a subir as roupas dela, e falando assim, pra Deus, eu quero me vestir desse jeito aí, e ali foi quando eu vi, que Deus me libertou do homossexualismo. Meu Deus do céu, que forte, pra você, assim, através da sua experiência, meu Deus, como, que forte, que como você sofreu, e hoje você conta isso pra gente, traz esperança pro coração de quem tá passando por uma situação tão difícil assim, né, na sua opinião, dentro da sua experiência, o que mais foi difícil pra você se libertar? Foi das drogas ou da homossexualidade? Então, eu acho que pra mim a dificuldade foi a mesma pras duas coisas. Pras duas coisas. Pras duas coisas. porque, na verdade, eu digo na minha vida, até porque eu não quero machucar e ferir ninguém. Porque na minha vida são demônios. Então, tanto o demônio do homossexualismo quanto o demônio das drogas, eles são demônios que eles vão te perturbar até aonde eles puderem. Mulheres, quando eu saio, eu vim pra igreja e tudo, mulheres lindas, porque dentro das comunidades tem mulheres muito lindas. Mulheres que eu digo que é capa de revista, essas mulheres que eu nunca na vida achava que eu poderia pegar, elas pulavam no meu portão pra ficar comigo. E aí, eu despeito, não, eu não fico mais com mulher, eu tô liberta, eu não... Só que assim, mas a carne, ela é... Obrigada, hoje não, eu acordava e tinha pino de cocaína no meu quintal, cheio. o diabo sempre tentando você pra não... Satanás, ele não quer tirar a pessoa da escravidão ali, mas que coisa tremenda. E tem quanto tempo já que você teve, que você está na presença de Deus, caminhando com Jesus? Tem seis anos. Seis anos. Há seis anos. Você, você hoje, como é que você é solteira, é casada? Agora, atualmente, eu estou solteira, eu tive um relacionamento, eu fui noiva, mas depois de onze meses, aí eu descobri que ele tinha um outro relacionamento, então eu vi que era algo que não era de Deus, eu lembro que me feriu muito isso, eu fiquei muito, muito machucada, muito ferida, eu chorei demais, porque tinha sido o meu primeiro relacionamento com o homem, eu nunca tinha tido, nunca tinha beijado se que é a boca do homem, ele foi o primeiro homem da minha vida, e eu meio que questionei muito a Deus por isso e eu tinha uma viagem para fazer, fui fazer uma viagem e nessa viagem fui pregar para jovens, né, e eu lembro que Deus usou uma irmã naquele lugar, uma senhora que ninguém estava nada, e eu lembro que ela se aproximou de mim e ela falou assim para mim, moça, você conhece o livro de Jó? Eu falei para ela, eu conheço, ela falou assim para mim, por esses tempos, Deus manda te dizer que Satanás rodilou a perna, e ele te apresentou, aí Satanás disse para Jesus assim, coloca um homem sem caráter na vida dela para ver se ela não volta para o homossexualismo, a mulher não sabia de nada da minha vida, eu potei meu joelho no tipo, só comecei a chorar, e ela falou assim para mim, e Deus permitiu, porque Deus te conhece, mas você está sofrendo tanto, 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 que Deus falou assim, se você quiser, te dá ele, só que fecha os olhos um pouquinho, quando ela colocou a mão nos meus olhos assim, eu fechei os olhos, e aí ele comigo e outras mulheres, e eu abri o olho e falei assim, não, eu não quero, e ali, ela passou a mão no meu coração, e ali o amor que eu estava ficando na minha vida toda, o amor todo que eu senti ali, ele arrancou da minha vida, ativou o relacionamento, que é um álbum que eu falo muito, eu comento muito isso em charges de mulheres, quando eu me desculpe com muitos adolescentes, que eu fico em retiro com esses dois, quatro dias, eu falo muito sobre isso, as pessoas falam, ele não era agressivo no namoro, ele começou a ficar agressivo comigo depois do casamento, não, gente, nenhum homem é agressivo depois de casar, a agressividade dele vem desde o início do namoro, é a gente que não presta atenção nas agressivas, nas agressivas, claro, entendeu, então é isso que as pessoas tem que entender, o agressivo não se demonstra depois que casa, é antes de casar, e eu lembro que esse fulano ele estava passando um dia com um, eu tenho muitos filhos na fé, gente, eu tenho 200 filhos na fé, coisa linda, e eu lembro que esse menino ele veio 17 anos, tem idade de ser meu neto, ele me abraçou, me deu beijo, e aí esse menino, esse rapaz que estava namorando, pegou no meu braço, apertou, o menino começou a doer, eu falei, fulano, me solta, e aí quando ele soltou estava a marca da mão dele, e ali eu falei para ele, vai embora, que eu não quero mais te ver, e aí eu entendi um alto, que eu não posso escolher o que eu quero, eu tenho que esperar Deus escolher para mim, então hoje eu estou mais sossegada e estou deixando nas mãos de Deus, claro que você sente aí uma carência, é muito ruim, você está sozinho, porque eu hoje, eu ando sozinha, eu sozinha, eu ando com Deus, hoje eu tenho uma única amiga, gente, ela é muito amiga minha, na Jara, ela é muito de Deus, porque ninguém consegue andar comigo, porque anda comigo e começa a pagar muita prova, porque eu não passo a mão em cabeça de amigo, se for para corrigir, eu vou corrigir, porque amigo, corrigir, amigo de verdade, não passa a mão na cabeça, e quando alguma mulher começa a andar comigo, aí já começam os boatos que eu vou ter no caso com ela. Poxa vida, é isso mesmo, infelizmente, tem essa situação, a pessoa que, o ex-gay, a pessoa que teve uma vida homoafetiva, não pode conversar com nenhum irmão, não pode estar, gente, pelo amor de Deus, que coisa ridícula, que coisa triste, passar por esse tipo de julgamento, e é algo, dói muito, e é algo que, infelizmente, a gente vai, igual meu esposo, vai ser ex por essa vida, extravesti, eu vou ser a mulher, a gente perde até o nome, a esposa do ex, do ex-gay, do ex-travesti, não posso falar, então é algo que a gente vai levar para o resto da vida, agora, o que a gente precisa, o que eles precisam entender é o seguinte, não pode, eu já falei sobre isso, as pessoas julgarem, né, porque o pecado, o seu pecado, o pecado do Flávio, de tantos e os demais, era estampado, todo mundo vê quem vocês eram, agora, e os pecados dos fariseus, que ficam tudo escondidinho ali, não é verdade? mas, 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 Deus está arrancando as máscaras, e vai continuar arrancando, porque ele é fiel, mas, a senhora sabe, pastora, que hoje, isso não me fere mais tanto, porque quem me julga, quem me julga, é quem está dentro da igreja, os que estão afastados da igreja, os que estão nas drogas, os que estão no homossexualismo, os que estão traficando, eles olham para mim, e falam assim, Andréia, você é um espelho para a gente, porque eu olho para você, eu sei que eu também posso ser liberta, então, isso muito me alegra, porque eu não preciso provar nada, para esse povo, que se diz santarrão, que se diz crente, eu preciso que essas pessoas, que estão afastadas da presença do Senhor, que vejam a presença dele em mim, e queiram seguir, né, aquilo que Deus fez na minha vida, queira para a sua vida também, e isso para mim basta. É sobre isso, é isso mesmo, a gente, a gente, como se diz, a gente já apanhou tanto, na vida com palavras e tudo, que a Bíblia diz que, para a alma sedenta, todo amargo é doce, não é? E para a alma, agora para a alma incensada, ela pisa os fábricos de mel, então, para a gente, está tudo bom, Deus nos experimentou, nas piores guerras, você acha que vai ser um comentário, vai ser uma calúnia, vai ser uma difamação, vai ser alguma coisa que vai nos derrubar? Vai não, vai não, porque eu digo que eu estou firmada na rocha, não é na areia, não, na rocha, sabe que, depois de 28 anos, eu gosto de deixar isso muito bem claro, depois de 28 anos, eu subi no mesmo altar, viu gente, para ministrar, tá? No mesmo altar de quando eu saí com 15 anos. Eita Jesus que dá a volta, faz a gente, glória a Deus, e as pessoas, e a sua mãezinha, hoje, como é que ela? Hoje é bênção, hoje eu sou o braço direito dela, é alegria de mãe, e ela vê, ela vê a libertação para ela, é algo assim, muito bom, o pastor da igreja ainda é o mesmo, a minha mãe está com o Grega do mesmo lugar, minha mãe é com o Grega há 40 anos, gente, na mesma igreja, e ela está com o mesmo pastor até hoje, e a maioria dos membros, hoje, só que os adeusos, tem os da minha idade, mas são os mesmos ainda, e assim, é lindo eles presenciar, o que Deus fez na minha vida, eu digo que até meu cabelo, depois eu vou mandar para a senhora essa foto, se a senhora quiser botar, a foto que Deus fez no meu cabelo, eu lembro que, depois que eu desci as águas, meu cabelo era bem curto, e eu tive um sonho, eu tive uma visão, dormindo, eu num salão de cabeleleiro, e esse salão era uma amiga de infância, e Deus falava assim para mim, vai lá, faz uma progressiva no seu cabelo, aí, eu acordei de manhã, tem um real no bolso, e eu falei assim para a Elza, eu falei, Elza, eu vim aqui fazer meu cabelo, aí ela pegou no cabelo, eu vim fazer progressiva no meu cabelo, e ela pegou e falou assim, não, mas seu cabelo não dá para ser progressiva, e ela é muito, muito temente ali, dessa moça, né, e eu falei para ela, Elza, foi Deus que mandou, eu vim aqui, aí quando eu falei para ela, foi Deus que mandou, ela falou, então senta aí, aí ela, eu sei que ela pegou um pente, passou no meu cabelo, quando ela passou o pente no cabelo, que era bem pequenininho atrás, eu vi que ela regalou o olho, assim, para mim, eu vi que uma lágrima rolou no olho dela, e ela falou para mim, eu posso tirar uma foto? Eu falei, pode, aí ela começou a puxar o cabelo, foi crescendo no olho dela, quando eu saí de lá, meu cabelo, eu jogava o cabelo, depois eu mantive essa foto, você vai ver, foi um milagre muito grande ali. Olha que eu vou postar lá na comunidade, para todos os nossos queridos, que estão aqui com a gente, que o povo está chorando aqui, feliz, glorificando a Deus, pela sua vida, e está maravilhoso o chat, todo mundo participando aí, que coisa linda, eu vou postar essa foto lá na comunidade, lá, e depois eu vou postar um, se você tiver claro, um videozinho seu, eu vou postar aqui, para as pessoas verem como que você estava, e conhecerem, a outra coisa também, que eu quero lembrar aqui, o povo de Deus, que a missionária Andréia, a pastora Andréia, ela também prega nas igrejas, tá gente? Ela também prega nas igrejas, como eu já falo aqui, conta esse testemunho maravilhoso, edificando vidas, e para as pessoas te encontrarem, talvez a pessoa que quer te abençoar, quer semear na sua vida, quer te convidar para pregar, como é que faz para encontrar você? Se quiser, eu deixo o meu WhatsApp, não tem problema nenhum. Pode deixar, que eu vou colocar aqui. As suas redes sociais também, você tem Instagram, né? Tem, eu tenho sim, eu só vou achar um cartão, porque eu não sei nada de cor, mas eu tenho um cartão aqui, você quer que eu fale agora? Fala o seu WhatsApp, para as pessoas entrarem em contato com você, que queiram te convidar. O meu WhatsApp é 11, 11, 6037, 6037, 85, 85, 61, 61. É pastora ou missionária? Pastora pela misericórdia de Deus. Glória a Deus, amém. Pastora Andréia. É Andréia Cui também? Andréia Cui, é Andréia de Jesus. Gente, e o de Jesus é meu sobrenome mesmo, tá? Que lindo. Andréia de Jesus. Que coisa linda. É isso aí. Deixa eu colocar aqui, que as pessoas que quiserem conversar com você, semear na sua vida, te abençoar, te convidar, eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas tremendas. Tá aqui, gente, deixa eu repetir para vocês. É 96037, 8561, correto? Correto. Tá aí, gente, vou destacar aqui, para que vocês anotem aí, entre em contato com ela, converse com ela, pegue as suas redes sociais, sabe, talvez você queira computar, ou conversar algo particular, você que é mãe, você que está aí passando por uma situação com o filho, né, nas drogas, tenho certeza que o seu filho, né, não chegou nessa situação, que a nossa amada irmã chegou, ou até mesmo, talvez tenha chegado, porque, eu vou falar para você, viu, o Deus que fez isso na vida da nossa querida pastora Andréia, vai fazer na vida do seu filho também. Não pare de orar, creia, continua orando, continua crendo, e continua buscando, porque o Senhor Jesus se liberta, e Ele libertou você, tanto das drogas, como da homossexualidade, hoje você está aí com o coração aberto, para fazer uma família, e Deus está trabalhando, e na hora certa vai acontecer tudo, porque você é a morena linda, viu? Linda, 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 cheia do Espírito Santo. Detalhe, eu não tinha um dente na boca, viu? É mesmo? Deixa eu achar a foto aqui, peraí. Mostra, porque milagre é para a gente glorificar mesmo. Eu não tinha um dente na minha boca, gente. As drogas, acabou com tudo. Para quem não sabe, o crack, ele forrói os dentes, né? E eu fiquei, eu fiquei só com os toquinhos, parecendo, para quem já viu cana seca, é só aquele pedacinho preto, eu fiquei só com os pedacinhos pretos na boca, e eu tive que tirar tudo, ó. Meu Deus do céu, não é você, é você, ninguém fala que é você. Eu não tinha um dente na boca. Deus restaurou tudo? Tudo. Hoje, foi pago, foi pago, eu tenho, foi pago, mas assim, até isso, Deus me deu, eu não paguei, eu não podia aceitar. Até isso, deu para mim, é isso. Deus é maravilhoso, Deus é, se compara, quando você vê essas fotos assim, o que que você está falando? Eu estava assim, nem você mesmo, é da época, tão impressionante, né? Porque tem muita gente que pergunta para mim, pastora, você achava que um dia você saía das drogas? Não, não, eu tinha certeza que eu... Eu posso ter uma pergunta para você, você acha, você pensava um dia que eu ia sair daquela vida? Não, eu tinha certeza que eu ia morrer com um cachimbo na mão. Se era uma certeza que eu tinha, era que eu morreria com um cachimbo na mão. Porque eu via muita gente falar, ah, eu fui liberta, ah, eu fui liberta, e eu não acreditava porque todo mundo era liberta e eu não. Entendeu? Assim, eu tinha certeza que eu morreria cheirando cocaína, eu tinha certeza que eu morreria na mão de traficante, mas não, mas eu lembro que uma vez um irmão parou na rua, infelizmente, hoje ele está afastado da presença do Senhor, e tem um louvor que ele cantou para mim, como que era aquele louvor, Jesus, você vai continuar no mesmo barco, na mesma casa, onde você foi feliz, é um louvor muito lindo, gente. Depois do tudo. Isso, depois do tudo. Isso. E ele louvou esse louvor para mim, e ele falou para mim, eu estava toda drogada, toda chique de vida na rua, e ele falou assim para mim, você ainda vai ser uma grande milícia da palavra do Senhor. E eu falei para ele, você está louco. Você está louco. Tem aquele louvor, sabor de mel. Tem muita gente que critica, gente, esse louvor. Como esse louvor? Eu amo. Vocês não entenderam qual é o conteúdo desse louvor. Quando eu ouvi esse louvor, porque na onde eu moro tem muita gente evangélica que eu ouvi esse louvor, e aí eu cantava, minha vida tem sabor de fel, porque era o que minha vida tinha. Minha vida tinha um sabor de fel, minha vida, ela era amarga. Porque muita gente julga quem está nas drogas. Estar nas drogas porque quer, não sai porque não quer, a gente não é. Não é. Entrar nas drogas é porque você quis. Você entrou porque você quis. Você entrou porque você é piolho de amigo, porque é sempre cabeça de amigo. Agora, sair, não é a mesma coisa. E aí hoje, eu canto, por mais que eu passe por lutas, porque a gente passa por lutas, a gente passa por percepção, a gente passa por tratamento, mas por mais que eu passe por tudo isso, eu gosto de louvor e eu digo sempre que a vida tem sabor de mel. Porque por mais que eu passe por algumas situações que me entristece, ainda assim, eu não passo pelo que eu passei lá atrás. Então hoje, eu posso dizer adeus, a minha vida tem sabor de mel. Eu sou perseguida, eu sou. Eu sou julgada, eu sou caluniada, eu sou apontada, e eu sou muito pastora apontada, eu sou muito julgada, porque eu prego o verdadeiro evangelho. Eu não prego chave de carro, eu não prego chave de casa, o Senhor me usa para pregar, repare o seu altar. Parabéns. Isso aí. Até porque chave de carro não me leva para o céu, chave de casa não me leva para o céu. O que leva a gente para o céu é a chave do conserto. É a única chave que vai me levar e vai te levar para o céu. Outra chave não leva para o céu. Então, assim, tem igreja que eu vou pregar e eu não volto mais. Bem-vindo. Bem-vindo ao clube. Nós também somos assim. Eu não volto, porque não sei, eu não sei por quê. Eu não entendo para você entender. Glória a Deus. É porque a pancada foi bem na muleira. Foi ótimo. Ah, não me preocupo não, porque o homem acha que faz minha agenda, mas o homem não faz minha agenda. O que faz minha agenda é Deus. eu tenho agenda até o mês de novembro. Gente, nós estamos no começo do ano, eu tenho agenda para o último mês do ano. Glória a Deus. Eita, Jesus maravilhoso que cuida. Entende. Então, não é eles que vão fazer minha agenda. O que vai fazer minha agenda é Deus. Eu não me preocupo com o que o homem fala, com o que o homem acha. Deus me usa muito para tirar muitos pastores do altar. Eu não me preocupo, eu falo, eu entrego mesmo. Deus mando. Tá certa. É isso aí. Gente, vamos colocar, porque assim, tem muita justiça, viu? Que Deus levante mais mulheres corajosas e homens corajosos que não têm medo de... Tem que falar. Mas, para Deus, tirou um cachimbo da minha mão, Deus tirou uma 765, Deus tirou uma 38 e Ele me deu uma espada. Glória a Deus. Ele me deu uma espada e essa espada aqui, ela é forte. essa espada aqui, ela vai no profundo. Entendeu? Calibre 66. Entendeu? O resto? É só o resto para mim. É verdade. Hoje você mora em São Paulo. Moro em São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo. Você mora onde em São Paulo? Eu moro em Irmelino Matarazzo, Zona Leste. Zona Leste. Pois é, qualquer dia desse nós vamos nos encontrar e tomar um café, viu? Vamos tomar um café. Gente, eu sou viciada em café, gente. Eu sou a doida do café. Eu sou a doida do café. Eu não como açúcar. Eu não gosto de doce. Então, é tudo meu e amaro. Então, é só doida. Para você ver na minha casa, eu tenho duas máquinas de café expresso na minha casa. Falta do café. Parabéns. Você consegue tomar café sem açúcar. Eu ainda não cheguei nesse nível, não, viu? Gente, é maravilhoso. Café, chá, açúcar. Vou beber tudo sem açúcar. Na minha casa tem açúcar por causa das pesquisas que eu recebo. Isso. É tanto que eu vou com açúcar de pacotinha, aqueles saquinhos. Mas eu compro assim. Você tem magrinha, toda esbelta aí, ó. Isso é bondade de Jesus, pastor. Isso é bondade. Porque a minha vida é comer besteira, comer lanche. Minha mãe fica doida comigo. Minha mãe fala, vai comprar arroz e feijão. Come, come e não engorda. É um privilégio muito grande. É bondade de Deus. A gente se matando aqui para poder perder uns quilinhos e aí toda finíssima. É só comer lanche. É só lanche. É burger, é meca. É só lanche, viu? Minha vida é essa. Na correria também, né? Na correria, porque assim, eu saio de casa todos os dias, seis horas da manhã para ir cuidar do meu padrasto. E aí eu volto em casa à tarde. Eu dou café da manhã, dou a medicação, eu dou banho, eu coloco ele para ir tomar sol, depois eu dou almoço, depois eu dou lanche, aí eu venho embora. Aí minha mãe fica com a parte da janela e coloca ele para dormir. Uau, parabéns. Parabéns. Que lindo exemplo. Glória a Deus. Ele pesa 108 quilos, gente. Ele não é levinho, não. É mesmo. Ele tem 1,90m, pesa 108 quilos e ele não tem 108 quilos de gordura. É bústula. Na sua pele, é isso aqui, ó. é músculo. Aquele negão alto e musculoso. E assim, gente, para quem pergunta, as pessoas perguntam, ele não perdeu a consciência, não. Tá? E para deixar bem claro, ele também não me agradece o que eu faço, não. Ele me xinga, tá? É mesmo. só que ele tem esse comportamento e também não te pediu perdão, certamente. Não. Gente, então, a parte do perdão, a pastora foi muito ficar nisso. Sim, fala para a gente. Eu estava com um ano na presença do Senhor, que foi onde aconteceu o perdão na vida dele, da minha parte. Eu estava com um ano e eu pregava dentro do bairro, dentro do bairro, dentro do bairro, só que Deus sempre teve uma promessa de eu pregar fora. de me tirar de São Paulo. E um dia eu estava conversando com Deus, eu não estava questionando, eu não estava perguntando para Deus quando essa promessa seria cumprida na minha vida. E eu fui ministrar numa igreja e naquele dia Deus usou o meu irmão fortemente e ele falou assim para mim, moça, eu preciso te entregar. Gente, eu gosto quando me entrega as coisas que Deus manda. Eu gosto, porque se Deus mandar eu consertar é porque está errado. Então eu vou consertar, porque eu quero ir para o céu. E esse irmão falou assim para mim, moça, Deus realmente tem uma promessa na sua vida de te levar para os quatro cantos dessa terra. Só que Deus manda dizer para você que antes de você perdoar, você não vai para lugar nenhum. Porque eu estava na igreja, mas eu tinha muito ódio para o meu padrão. Eu estava na igreja, mas eu não conseguia ouvir falar o nome dele. E ali eu entendi que eu precisava aprender a perdoar, até porque esse irmão falou para mim, enquanto você estiver com ódio, minha filha, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Não adianta você pregar, não adianta você sapatear, não adianta você proprietizar, porque sem perdão é o inferno que te aguarda. E eu cheguei em casa e eu comecei a pedir para Deus, para Deus me perdoar, me ensinar a perdoar, para Deus tirar a mágoa, para Deus tirar o ódio. Não é fácil, gente, para quem acha que é fácil perdoar, não é fácil. É um processo de dor, é um processo muito dolorido, é um processo de muito choro, é um processo de muita tristeza. e eu lembro que eu estava na minha casa um dia, minha mãe guarda o carro dela da feira que minha mãe ainda trabalha vendendo tempero e aí ela veio buscar esse tempero e na volta ela veio eu guardar e eu lembro que o meu padrasto sempre faz aniversário e não tinha primeiros de dezembro. Faltavam uns 15 dias, ele já não estava mais morando com a minha mãe, ele já estava morando em outro lugar. Faltavam 15 dias mais ou menos para o aniversário dele e eu sou salgadeira e eu sou boleira, eu só não faço mais nada porque eu não tenho tempo, tá? Então, assim, o meu gás dura três anos, né? Que Deus está rendendo ele, não, é que eu não uso, viu, gente? Só para vocês entenderem. E minha mãe falou assim, ah, eu queria fazer uma festa por isso e eu não consegui até agora alguém vai fazer o bolo e nem vai fazer o salgado. E ali, gente, não fui eu que disse, tá bom, vou deixar bem claro para vocês que a Leonia tinha muito ódio dele, saiu da minha boca, deixa que eu faço. aí a minha mãe olhou para a minha cara e regalou um olho desse tamanho que a minha mãe ficou assim, olhando para a minha cara assim, aí já tinha saído da boca, né? Aí eu repeti, eu falei, pode deixar que eu faço. E eu não tinha dinheiro porque, gente, o começo do meu ministério foi muito complicado, tá? Cheguei a passar dias comendo farinha com água e questionando muito a Deus sobre isso, mas depois de um tempo Deus começou a me abençoar assim de uma forma que hoje eu tenho para ajudar o meu próximo e a minha mãe falou assim, então eu vou comprar as coisas para você fazer. Aí ela comprou tudo e eu comecei a fazer aqueles salgados e eu lembro que eu comecei fazendo pelas coxinhas, pelos salgados para depois por último o bolo, até porque o bolo é de um dia para o outro, tem que ser e eu mexia naquela massa daquela coxinha e eu ouvia até na minha casa barulhos de corrente caindo e eu fazendo aquela massa e aquele barulho de corrente tudo congelado e aquele barulho me deixava surda que eram barulhos fortes de corrente caindo no chão assim e ali eu meu coração foi aliviando e aliviando gente, eu sei que foi o melhor salgado que eu fiz na minha vida e o melhor bolo que eu fiz na minha vida e ali Deus quebrou Deus quebrou todas as correntes e ali eu senti um alívio muito gostoso e gente, como gostoso você sentir um alívio você não ter mais ódio como é gostoso isso, gente gente, hoje eu me entristeço com pessoas não vou falar para você que não mas eu não consigo guardar ódio mais de ninguém eu não consigo mais guardar mágo de ninguém eu não sei que tratamento doido foi esse que eu fiz mas eu não consigo guardar mágo hoje eu acho que sou até besta demais, tá? e aí eu lembro que eu não deixei minha mãe levar os salgados eu fui junto eu fui junto e eu lembro que ninguém queria comer ninguém queria comer o salgado ninguém queria comer nada porque acho que acharam que tinha veneno, né? todo mundo me conhecia, né? aí eu peguei e comecei a comer eu falei gente, não tem nada no salgado não você pode comer dar, aí todo mundo comeu depois que eu comi e ali eu pedi e ali eu pedi perdão pra ele ele fechado ficou tá? e não expulsou sentimento nenhum e eu lembro que eu tinha um celular que o meu celular gente minha mãe tinha me dado um celular velho que ninguém ainda acreditava que eu tinha sido velho minha mãe me ligava todo dia pra saber se eu tava com o celular, tá? e ele se eu tirasse ele da tomada ele descarregava então ele dizia que era um telefone fixo e eu fiquei um ano de joelho no chão pedindo pra Deus me dar um celular um ano que tem gente que o povo acha que é fácil Deus, não é não gente, eu vou orar pra você ver isso é um celular e aí eu fiz um curso de ação de graça na minha casa e aí quem veio trazer o meu celular meu padraço ele simplesmente entrou com uma sacolinha do motoró assim na mão e ele falou assim pra mim Deus mandou me comprar um celular pra você e comprar o melhor que tinha na loja uau e eu fiquei assim ele foi bem no dia do culto e eu falei ele já fica no culto ele falou não eu já estou indo fora porque ele não queria me dar o celular mas Deus que mandou né? Deus manda Deus manda obedece e aí depois aconteceu ele teve esse AVC né? e ele teve o primeiro AVC e o ano passado ele teve outro e piorou um pouco mais a situação aí agora já está dando uma melhoradinha já tem alguns movimentos do lado direito do lado esquerdo não perdeu totalmente e eu estou criando um milagre e eu oro pela vida dele até porque Deus falou nem que for a última coisa que ele fizer mas ele vai andar depois do que Deus fez na minha vida pastora eu não tenho como duvidar de nada com certeza com certeza com certeza com certeza e eu creio também em nome de Jesus minha querida olha nosso bate-papo aqui já está chegando no finalzinho todos nós estamos aqui edificados e chocados com tantas com tantas coisas tremendo que a gente ouviu aqui acredito que isso vai ser a primeira de muitas outras que virão você sempre é muito bem-vinda aqui nós vamos conversar bastante e eu quero que você deixe uma mensagem agora para as pessoas que estão enfrentando esses problemas guerras e tudo que você enfrentou deixe uma mensagem para a pessoa que está nas drogas e quer sair mas está sem força e para esse familiar para essa mãe para esse pai que está orando e parece que quanto mais hora parece que os negócios desanda mais deixe uma palavra para essas vidas sedentas por esse milagre também gente eu sei que não é fácil sair das drogas eu sei que é uma situação é muito difícil é muito sofrido mas eu pedi muito para Deus a gente tem que pedir muito para Deus porque Deus é o único não existe santo não existe nada que possa te libertar das drogas possa te libertar do vício que não for Deus só que você precisa entender um algo que Deus ele não vai fazer se você não quiser porque as vezes falar da boca para fora a gente tem que fazer ah eu quero mas no fundo não é aquilo que realmente você deseja porque quando a gente de verdade quer a gente dá o primeiro passo porque se você não der o primeiro passo Deus ele não vai fazer nada por você porque se nós fomos para a Bíblia você vai ver aquela passagem do filho pródigo ele estava lá ele estava se alimentando de lavagem de porco ele não tinha mais ninguém próximo dele ninguém chegava a ele ninguém chegava para ele ele precisou tomar uma atitude porque o que você precisa tomar é uma atitude ele precisou tomar uma atitude e dizer eu vou que ele não me trate mais como filho mas mesmo assim eu vou é o ir é o ter uma atitude porque eu sei que foi Deus que libertou eu sei que foi Deus que fez tudo isso porque o crédito é todo de Deus a glória para mim é toda dele nada é eu só que para ele ter feito na minha vida eu precisei tomar uma atitude eu precisei querer ir porque a partir do momento que eu disse para Deus Deus eu quero Deus falou então peraí agora o resto é comigo porque a partir do momento que você decidir você precisa tomar uma decisão eu quero e você decidir ir gente o resto Deus vai fazer para quem está no homossexualismo eu vivia como um menino vocês viram alguém umas fotos depois a pastora vai postar essas fotos eu era um menino então assim todo mundo me conhecia como um menino 15 anos eu comecei nessa vida 24 anos e 10 meses eu estive no homossexualismo então o que acontece eu era conhecida como um menino e aí me bateu aquilo eu vou para a igreja vergonha de botar uma roupa de botar uma saia de deixar o cabelo crescer vão falar vão zoar gente é real é fato nossa como eu passava como riam de mim olha a crentinha agora olha lá está de saia olha lá está com uma bíblia embaixo do braço mas gente é aquilo você vai precisar enfrentar tudo isso você vai precisar enfrentar os abalates que ou guia gente não sei na sua vida você vai precisar enfrentar e sempre ergue a sua cabeça não se abata quando as pessoas falarem olha lá mas era lésbio agora está aí era gay agora está voltando no inferno gente não se abate não se abate sabe o que você faz também não retruca também não retruca não volta para trás não arruma confusão não simplesmente você faz que nem eu faço cara eu sou filho mimado eu sou mimada tudo eu conto para o meu pai tudo eu boto o joelho no chão e falo tá vendo lá Jesus tu viu cara eu não fiz nada meu olha lá como é que está a situação falaram de mim e assim aí Deus vai e vai fazer por você ele vai fazer ele vai tocar se necessário por ele vai moldar se necessário por eu lembro que tem uma moça aqui no bairro que ela também ela ainda está no homossexualismo mas ela ela não não era nóia como eu era ela usava maconha cheirava assim de vez em quando e ela acabava com a minha vida me chamava de nóia me chamava de triste me chamava de tudo e quando eu vim para a igreja ela ria muito eu passava nossa Jesus como aquela moça às vezes eu fazia questão de não passar por onde eu sabia que ela estava mas quando eu passava no lugar lá estava ela porque a capeta brotava ela onde eu ia passar e hoje infelizmente porque eu hoje tento de todas as formas levar ela para a presença do Senhor e hoje infelizmente ela está largada pelas ruas porque não é que Deus é monstro não mas Deus é justo e Deus sempre fala não toca no mundo com os juros viu então assim entrega nas mãos de Deus não desiste não permanece vai ser difícil vai ser difícil a carne vai pedir a carne vai gritar a carne vai falar mais alto mas sabe quando a carne minha carne gritava tentava gritar mais alto do que eu a carne me levantava de manhã cedinha para a consagração orava aí eu vinha para casa aí a carne gritava que eu ia para o ciclo de oração orava eu já entrei fazendo propósito de jejum com o Senhor porque se tem uma coisa que vai te fortalecer é você jejuar já entra assim já entra abalando o inferno já entra jejuando se tem algo que Satanás não suporta é crente que ora e crente que jejua tá aí uma boa coisa para você fazer um bom remédio para você jejua ora bastante e pede para Deus só guiar o seu caminho e tomar posse mãe pai você que tem seus filhos nas drogas você que tem seus filhos no homossexualismo não julga não petita sabe por quê? o mundo inteiro já julga o mundo inteiro já petita já massacra você é pai você é mãe você é o pilar se você fizer o que o mundo faz com seus filhos você acha mesmo que o seu filho vai ter ali alguma coisa para se espelhar não vai vou explicar um algo para você eu falo muito sobre isso tem muita gente que me julga mas eu não estou nem aí para que me julga sua filha é lésbica tem um relacionamento com outra mulher ei não bota para fora sua filha não sabe aquela menina que está tendo um caso com ela traz para dentro da tua casa chama para almoçar chama para jantar chama para tomar um café e antes de você servir o alimento faz aquela tração do pai nosso dentro da sua casa mostra que você é diferente que vão se espelhar em você porque você não julgou você não criticou você não maltratou bem pelo contrário você trouxe e você abraçou e isso vai mostrar que você é de verdade tem Deus na sua vida e isso vai ajudar na transformação a minha mãe quando alguém dizia que eu era nóia minha mãe falava minha filha não é nóia não viu e até hoje ela não aceita que se chama de nóia um dia eu falei para minha mãe eu nunca mais disse isso depois que eu disse eu falei para minha mãe mãe eu vou lá para criar colante eu pregava meus nóia minha mãe falou assim lava tua boca porque eu nunca deixei ninguém te chamar de nóia então não chama seu filho de nóia toma vergonha na tua cara chama não que seu filho não é nóia não eu vou para a bíblia para aquela passagem daquela mulher cananeia quando ela vai se encontrar com Jesus a primeira coisa daquela mulher que fala com Jesus é assim ó Jesus a minha filha está miseravelmente endemoniada sabe o que ela disse ali para Jesus ela deixou bem claro olha Jesus presta atenção a minha filha não era endemoniada hoje ela se encontra nesse estado mas não foi sempre assim então para de dizer que teu filho é nóia para de dizer que teu filho é gay para de dizer que seus filhos não prestam porque teu filho não nasceu gay viu tua filha não nasceu lésbica teu filho não nasceu usando droga infelizmente as consequências da vida viu trazer esse estado para ele minha filha mas é um estado e se é um estado ele vai passar e ó Eclesiastes 3 há um tempo determinado para todo o propósito abaixo do céu o tempo da libertação do seu filho já foi determinado por ele o tempo da curva já foi determinado por ele então assim ó não discrimine o seu filho deixe isso para o mundo fazer o mundo já faz porque gente viver no homossexualismo é terrível você é massacrado pelo mundo inteiro a gente viu aí infelizmente o que aconteceu por esses tempos aí que foi massacrando tudo e ó enquanto estão julgando enquanto estão massacrando eu estou orando para Deus libertar viu porque você tem um lado que eu sei é que Deus liberta do homossexualismo é eu sei é que Deus liberta das drogas e assim a senhora Andréia a senhora seu marido foram exemplos viu na minha vida porque eu sempre vi os vídeos do seu esposo o antes depois dele pregando e eu sempre falava tá vendo aí que Deus liberta e eu já vi muitas pessoas julgando nos vídeos também mas isso aí vai acontecer sempre comigo é a mesma coisa e eu só peço a Deus é que vocês continuem com esse trabalho continuem aí fazendo a obra de Deus e libertando essas vidas cada trabalho que vocês fazem sim ele é extraordinário eu sei que é um trabalho que leva muito tempo de vocês que por muitas vezes vocês sofrem muito porque muitas pessoas julgam mas não fala não não olha pra trás não só prossiga porque o galardão de vocês é grande demais vocês não fazem ideia eu vejo essas meninas que os abapó já estavam de barba tirou os seios eu vejo vocês restituindo a vida delas trazendo a vida delas de volta eu choro vendo vocês eu faço um monte de gente olha lá gente estão molhados aí o que Deus faz assim vocês são exércitos eu vou dizer isso aqui porque eu vou dizer porque eu digo medo não querem ficar quer falar com quem a pessoa fala mas quando eu estava no homossexualismo infelizmente eu tinha a Lana Holder como um grande exemplo na minha vida e que hoje ela está fazendo o que está fazendo hoje ela está acabando com o evangelho de Deus mas ainda vai chegar o tempo que Deus tocar porque ela está acabando porque infelizmente por tudo que ela fez tem pessoas que duvidam da nossa alimentação porque falam ela como exemplo olha lá ela liberta cara essa mulher foi a primeira mulher a pisar a pregar nos gideões e essa mulher vai e posta na cara de Deus porque isso foi cuspir na cara de Deus o que Deus fez com ela Deus herdeu ela e ela fez e está fazendo o que está fazendo está fazendo uma lavagem porque ela está fazendo uma lavagem na cabeça dessas pessoas e ela vai pagar por todas essas almas que tudo isso que a gente está fazendo se ela quiser me julgar o problema é dela porque eu sei que esse vídeo vai chegar nas mãos dela o problema é dela mas eu oro pela libertação dela porque eu sei que Deus vai fazer uma verdadeira libertação na vida dela em nome de Jesus tem que fazer né meu Deus do céu né faça uma esteticamente cauterizada né é triste mas minha querida lindona do senhor muito obrigada mais uma vez vai ter parte 2 3 vambora mais uma vez eu quero te agradecer por você né aceitar o meu convite para estar aqui você é uma bênção você é um testemunho vivo do poder desse Deus maravilhoso que não o poder dele não é limitado é tremendo esse Deus que Deus abençoe sua vida o seu ministério a sua casa a sua família viu e Deus vai preparar aí um encontro para a gente estar tomando aquele café com açúcar meu e o seu sem açúcar sem açúcar eu tenho vocês vão vir aqui minha casa eu vou fazer açúcar para te acompanhar vamos ver o pessoal comenta muito do meu testemunho aqui porque quando vocês repostaram um pedaço do meu testemunho eu fiquei muito feliz quando vocês fizeram aquilo muita gente falou ah esse testemunho não é real né e aí muita gente falou não eu conheço o pastor Andréia eu conheço o testemunho dela porque realmente tem muita gente que viu antes viu depois e por isso que eu carrego essas fotos aonde eu vou eu tenho um RG também antigo eu carrego tudo comigo porque infelizmente a gente precisa mostrar para muita gente que é tomé né é verdade é verdade mas é isso minha linda um beijo para você a paz do Senhor obrigada viu a gente vai se falando tá certo pastora tchau gente ficar com Deus a paz boa noite para todos glória a Deus é isso aí gente é isso aí Deus faz quando ele faz ele faz bem feito ele é tremendo ele é Deus quero agradecer a Deus pela vida do Moab 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 é uma bênção Moab se tornou membro aqui do canal do ministério que ele faz parte Deus te abençoe viu Moab muito obrigada viu pelo carinho que Deus abençoe obrigado a todos vocês que estiveram comigo aqui que Deus abençoe a vida de vocês que Deus renove que Deus faça milagres que Deus abençoe a família de vocês e em breve em nome de Jesus é você que vai estar contando o testemunho na sua vida na vida do seu filho enfim creia e verás a glória de Deus uma paz do Senhor para todos vocês boa noite até o próximo testemunho próxima live amanhã vou estar fazendo a préviazinha aqui você vai saber quem vai estar comigo amanhã e Deus abençoe muito obrigada pela presença boa noite até mais tchau 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 tchau